Cumprir numa fila de cinema Num esquina ou numa mesa de droga Procura um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Vou procurar, eu vou até o fim Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os segredos Eu procuro um amor Uma razão de amor que seja bom pra mim